E aí galera, beleza? Mais um vídeo de Saitama Battleground aqui pra vocês E eu sei que eu só tô trazendo o Battleground esses dias Galera, Starpads é um site onde você pode comprar e vender pets E não só isso, agora você consegue comprar Robux muito mais barato E mais uma coisa, usando meu código promocional Empire Blocks Você ganha Robux de graça a mais ao comprar Galera, comprando o Robux através da Game Pass Fica muito mais fácil ainda e mais rápido pra vocês receberem E segue o exemplo aí do vídeo onde eu mostro como que se faz tudo certinho Alteração de valor pra ficar igual ao que você vai receber E pronto, só isso Então corre agora pra Starpads Mas por que esse jogo atualizou? E amanhã eu tô preparando um vídeo diferenciado pra vocês provavelmente A não ser que atualize outro Battleground e tudo mais Porque no Roblox tá muito escasso de novas ideias Tá muito spam de jogo, apenas spam mesmo Tipo simulador de alguma coisa E os outros jogos recopiando, sei lá E tá uma coisa terrível E por isso esses dias eu tenho trazido apenas Battleground, tá gente? Então amanhã eu vou preparar algo insano Talvez eu vou trazer Robux de novo pra vocês, tá bom? Então deixa muito like aí Inscreva-se no canal E é o seguinte gente, tem algo que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui Que é a habilidade, né? De combo Da Tatsumaki de parede, cara De prensar na parede, tá ligado? Então tem isso também da Tatsumaki Pra acrescentar mais poder a ela ainda Então ela fica muito mais poderosa apenas com isso Ó, vou mostrar pra vocês Fazendo uma pequena demonstração Vamos ali onde... No local, né? Predestinado que eu coloquei aqui Ó, dá um respalzinho aqui da hora Pronto Aparecer aqui Eu fiz um vídeo mostrando todos os combos de parede E... Esse aqui é novidade na área Então eu tenho que mostrar de novo Vamos trazer o NPC pra essa direção aqui, ó Que agora sim vai ficar interessante, ó Joguei E toma ali Olha isso, cara Olha só esse combo de parede dela, cara 74% Sem usar a habilidade Então tá tipo assim, muito roubado, cara Eu tenho que pensar em algo aqui Vamos fazer o seguinte de novo Eu vou curar ele Pra não dar errado, gente Eu vou respawnar aqui novamente, né? Eu marquei o spawn aqui nesse local E daí eu já consigo usar o combo de novo E agora vamos lá novamente pra estratégia, gente É o seguinte, ó Vou bater assim desse jeito Colocar na parede dessa forma Vai jogar pro lado Eu vou junto E vou usar essa habilidade Olha o tanto de vida que eu arranquei, gente 54% ficou o restante Ou seja, arranquei 46% Então a gente já sabe que com essa habilidade número 1 Tira 20% de vida Aí no caso Completando tudo junto Ele arranca quase metade da vida É um absurdo isso aqui Meu Deus, mano É sinistro mesmo Vamos curar ele Trazer nessa direção Vou reiniciar de novo aqui Pra saber usar, gente, esse combo aqui É só você bater 4 vezes No personagem, né? Que é o combo completo Se eu não me engano É, combo completo Você vai jogar ali na nossa direção Mas pra dar um adicional Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um dash nele Dash Ó, o dashzinho Já conta como dano Agora ele vai arrancar muito mais, ó Pronto E agora eu vou usar a habilidade aqui, ó Já era 50% exato de vida que tirou Então basicamente A Tatsumaki com apenas uma habilidade Consegue deixar um oponente Com apenas 50% de vida É surreal isso aqui Surreal mesmo Vamos curar ele Vamos dar um respawn aqui Vou usar outro personagem Por exemplo aqui, ó O Saitama Vai ser difícil fazer uma habilidade com ele Mas eu vou tentar fazer com Sei lá Esse daqui então Vamos lá Eu vou trazer ele pra cá, ó Vamos trazer pra cá o NPC Vou bater de novo Não, calma aí Vamos curar ele novamente aqui Que eu fiz cagada Vamos agora, ó Agora sim Ó, dash Bater 4 vezes E agora, ó Vamos ver se vai ser a mesma coisa E agora, ó O que acontece Ficou com 51% Foi quase igual a Tatsumaki, cara Foi bem parecido Eu acho que ele arranca 20% também Não, bem menos, na verdade Não chega a 20% não Então quer dizer que a Tatsumaki Realmente a primeira habilidade Tá bem insana E é isso, gente Já provei aqui pra vocês Automaticamente Vamos só trazer ele pra cá Dar um respawn E colocar o personagem de novo Da Tatsumaki Pronto GG E se eu Tacar uma lixeira Nele Depois Deixa eu pensar Nessa possibilidade aqui Se eu jogar uma lixeira Vamos supor Que eu joguei uma lixeira Nele, ó Eu chego Vejo o oponente ali De bobeira Jogo uma lixeira Nele Ele cai Ele pensa Nossa É bota defesa Ou alguma coisa assim Eu vou pra cima dele Bato 4 vezes Dou um dash Nele assim, ó De novo Ele vai voar pra lá Eu vou dar o dash De lateral E bater dessa forma Desse jeito aí Ele ficou com apenas 30% de vida Fui quase Ritirio com apenas A habilidade É várias probabilidades Que tem É difícil acertar isso Com certeza Não tem como É praticamente impossível Fazer igual eu fiz agora Tipo 70% de vida Desse jeito aí Se combo todo completo Fora que o personagem Também as pessoas Se curam Temporalmente Então Há uma coisa Que eu quero fazer Vamos no modo 1x1 E ver se eu consigo Sozinho Fazer tudo isso aí Sei lá Jogar na parede Se funciona Se vai dar certo Ou não Já não sei E eu sei Que vai dar ruim Que eu vou contra Esse cara aqui Que tem maior quantidade De coisa Quer ver Ó Eita Esse Yuri Ele parece ser poderoso Pra eu ganhar Gente Com o rank 30 Contra qualquer pessoa Com apenas uma habilidade Vai ser impossível Se esse cara entrou Ó 20 Ele já eliminou 4 pessoas aí Vamos pra cima Então sem medo algum Vamos tentar ganhar Usando o Etatsumaki Tô duvidando um pouquinho Já tá com o personagem Só pra garantir né Que eu não tô Com outro personagem Agora sim Vem Vem amigão Você vai experimentar O terror agora Na sua vida Ah Ele quitou Não Não é possível Que eu ganhei não né Mas Mas rank não Mas rank eu ganhei Não Eu ganhei mais rank Tô frito agora Agora eu vou perder Feio É O cara realmente Também tem 35 Ali de rank E eu não vou nem Mostrar a surra Que eu vou levar aqui Só vou mostrar depois Quando tiver morto já Tô brincando Eu vou tentar no começo Pra ver se eu consigo Pegá-lo É impossível Com habilidade apenas Porque o cara Ele vai botar uma defesa Ali Muito insana O cara tá de Atomic Samurai E eu tô frito Frito muito Muito mesmo Não vai ter como Infelizmente ó Opa Quase que eu peguei ele ainda Ali Impossível Ó Já fui na direção dele Já fui bobão já Ah Nem consegui pegar o cara Como assim A habilidade já foi anulada Não, não dá gente Infelizmente É Pelo menos uma batidinha Eu consegui ali Opa Quase Vamos tentar pelo menos Fazer um pouquinho de estrago É que eu tive muito azar Dessa vez Ó Colocar defesa nesse ataque Não adianta né Infelizmente Opa Ah Não consigo usar a habilidade Falhou de novo Não Essa habilidade Tá com algum Erro Catastrófico Vai Usa sua defesinha Usou Era isso que eu queria Mas eu quero encostar ali na parede Pra ver se eu consigo capturá-lo Vamos tentar aqui ó Vamos ver se ele vai vir Será que eu consigo dar o dashzinho lá Seria interessante hein Se ele vier pra cá Vem amigo Venha Venha por favor Venha Peguei Ó Na parede Ah aqui é como se não tivesse parede gente Infelizmente Eu achei que aqui funcionaria Mas Não tem uma parede específica Pra fazer esse combo aí Dá pra me tentar ganhar dele ainda É que ele vai ter útil pra usar depois Opa Desviei de novo Novamente Ó Ele vai usar aquela habilidade Deu ruim pra mim Opa Saí Agora peguei ele Ih Toma Não Eu esqueci gente Já tô no samurai Não se faz esse ataque Não se faz esse ataque que eu fiz Não se deve fazer de jeito nenhum De forma alguma Opa Vem cá Aí Ih Toma Ah Ah não Mentira Mentira que ele não foi pego ali Não é possível Opa Coloquei a defesa bem na hora Deu muito bom Toma Se aqui fosse uma parede normal Você ia sofrer muito amigo Falou bem a verdade pra você Ih Não 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 Errei Ih Agora eu jogo ele Pego ele aqui ó Toma Vou ganhar dele ainda Eu achei que ia perder feio Mas pelo visto dá pra tentar ganhar com certeza Vem amigo Só não vou conseguir fazer ele se combo agora Ô louco Já nem tava no alcance dele Que isso Ô jogo Que mentira Toma Opa Opa Não vem não que não tem O cara vai ficar fugindo agora Deu ruim Ó Já usei bem na hora Eu achei que ele ia soltar a defesa Mas ele não soltou Deu ruim de vez pra mim O cara vai ficar só fugindo e atacando Vence Vence ele Gente Tava no bando no começo Mas consegui encaixar uns combos legal Até que minha vida tá de boa Tá vendo aí ó Ele deu uma fugazinha Pesada Pra tentar Escapar de mim O ruim que ele vai ter ult Ó O cara deu um cacá ali Dando risada Ou seja Com apenas uma habilidade Eu conseguiria derrotar esse cara Infelizmente agora eu tomei pra prender Ó Vou apanhar muito Apanhei demais agora Nossa ele vai fazer o combo logo agora Ou não né Ou será que não Ih Toma Nossa Peguei em cheio Toma de novo Opa Quase Quase amigão Ah eu coloquei defesa Mesmo assim o cara me acertou Beleza Tranquilo Até o momento Tô bem feliz E alegre Contente Opa Se eu colocar defesa nesse ataque aí Ia dar ruim demais pra mim É ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tô frito Tô frito na manteiga Não acredito Não Como ele me pegou Esse cara Ele tá Tá doidão Olha isso Não tem como Dessa vez Tô conseguindo escapar Mais de boa Mais tranquilinho Né Que uma habilidade O cara com ult Vai ser impossível pra mim Infelizmente Com as outras habilidades Não vai conseguir me pegar Apenas com a número 2 E a outra Essa daí Infelizmente amigão Você vai ficar triste viu Em relação A brigar contra mim Essa daí Não vai ter como pra você não Agora você vai tomar uma surra Não vai conseguir usar a habilidade A tempo Provavelmente Opa Quase derrubei ele ainda Quase Por pouco Opa Ah eu não gostei não Eu asmei É realmente amigo Você tá Sua situação Tá muito triste Contra mim viu Não vai ter como Pra você não ó Não vai ter jeito Pra você Eita Deu ruim Agora ele vai conseguir Recuperar aí Um bom tempinho perdido Ou será que não E aí Venha Chega aqui Isso Dá uma ruchada dessa aí Nossa Quase Eu vou finalizar ele Desse jeito aqui gente Ó se ligue Vamos tentar Vou tentar Vou tentar A qualquer momento Consegui Não Que isso Que isso Que isso cara Não é possível Que ele conseguiu Me acertar ali Naquela hora Não tem como Ah lá Não beleza Aí eu errei mesmo Aí eu fui de bocão Ah Tentei jogar pra cima ali Pra fazer um pouquinho Mais de dano Mas infelizmente Não foi tão possível assim Igual eu imaginei Na minha cabeça Já consegui sair do ataque dele Ele certinho De boinha Opa Eu tenho que melhorar O meu alcance Em relação aos ataques dele Realmente Fiquei impossível Pronto Já era pra ele Ganhei com apenas Uma habilidade E tá top Servidor comum agora Vamos procurar um indivíduo aqui E dê pra eu testar aí Minhas habilidades Né Meu combo aí Certeiro Ó Tem um maluco ali Brigando com o B Com o próximo à parede E eu não vou gostar disso não Eu vou amar isso ó Infelizmente Eles tão longe demais Da parede Então não vai funcionar Tão bem assim Opa Opa Peguei Agora gente ó Igual minha Estratégia antes Era jogar lixeira nele ó Ei Terrei a lixeira Infelizmente Não saiu tão bem Ultou O cara levou tão a sério assim Não é possível que ele levou tão a sério assim Essa brincadeira aí Toma então Venha Vem então bichão Você não é bichão? Não Agora eu morri Agora eu morri Ai 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 Já era pra mim Nossa Sobrou só um Um peido de vida Impossível Eu consegui sobreviver a isso agora Impossível Impossível Ai 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 Impossível Opa Toma Opa Vamos tentar pegá-lo Opa Nossa Que susto Achei que ele ia pegar O cara não conseguiu me pegar Toma Não 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 Ah moleque Toma Agora Toma Não Mentira Mentira Que não deu certo Vamos jogar ele na parede de novo agora Se eu sobreviver né Infelizmente eu não vou sobreviver dessa vez Quase venci ele gente Com essa estratégiazinha aí básica Eu não acredito Foi por pouco que eu venci o maluco Ele ia ficar triste na situação dele ali Ele realmente ia ficar todo destruído se não fosse a ult dele E me deixasse com vida baixa ali Ele estaria perdido Olha o outro que vai me atacar também Olha ele não estaria perdido Estaria muito Vem amigo Venha Eu precisava dessa árvore aí amigo Eu precisava combar ele aí Se possível né Se possível na próxima você deixa a árvore pra mim Ah o outro Aí não tem nem como tentar Aí nem dá O cara com uma habilidade só E tem trepião me atacando aqui ó Finalizaram ainda minha kill Não tem como Sai louco É um louco da cabeça aí gente Com a lata e a parada ali ó Arranco bastante vida até Quase que foi um pouquinho mais Se ele deixar chegar perto da árvore Olha o outro Não 2x1 não é possível Agora deu ruim mesmo Tem um monte de gente vindo pra cima de mim Socorro é muita gente É muitos Olha o outro vindo ali agora Meu Deus Tá sinistro isso aqui Tá muito sinistro Tá muito terrível A situação aqui tá feia pra mim Opa Toma Ah não Ele não bateu na parede Meu Deus Foi quase Mas foi quase O cara não quer me deixar ó E vem os outros me bater também Aí agora deu ruim de vez Outro mirando em mim ó Sabia É 3x1 agora Agora deu bom mesmo viu Covarde Vem Quase Não Não me diz isso Não me diz que ele vai conseguir me bater ainda Toma então Vamos tentar né gente Ó os outros tá vindo ali junto com ele Pra tentar me eliminar Sai doentes Pelo menos o Beacon gente Eu vou pegar esse aqui ó Tá vindo atrás de mim Junto com o carinha Toda hora ele Agora você vai ver Vai pegar caro o Beacon Vem ó Beacon Vem ó Beacon Nossa eu quero Coçar ali na árvore Pra ver se dá certo A ideia Venha Vai fugir Vai fugir mesmo Seu 2x1 Espertinho Agora não adianta Tentar fugir de mim mais não Ah Ô NPC Atrapalhou assim não NPC terrível Venha Venha Beaconzinho Terrível Não querem me derrotar Naquela hora Ah Aí não Tá de brincadeira É muito azar Tô todo largado Parece também Toma também Aí Peguei o maluco ali Loucão gente E o cara vai finalizar Por mim Boa amigo Boa amigo Ô louco Meu Deus Vem Vem do nada Do Beaconzão Lá do nada Socorro Alguém me ajuda Help me Peguem eles Isso amigos Peguem eles Não deixa ele me eliminar Assim fácil não Socorro Help me Help me Tô fugindo Faz meia hora Já fugindo desses caras O vídeo aqui Foi só fuga Olha lá O Beacon apanhando Cara Que Beacon chato Meu amigo Olha isso gente Esse e aquele ali Dois malucos Insuportáveis Aqui atrás de mim Meu Deus do céu Agora eu morri Tomara Mas então O vídeo foi Espero muito que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima E falou Fui